... em Lisboa, qual, onde, como e paraquilo. Ele é um protagonista. Queria apenas salientar com um colega dele que o Carlos Marcos da Silva é um cientista consagrante e que, para além disso, tem o dom da palavra e que normalmente costuma cativar as plantas. É isso que ele garantidamente irá fazer nesta carta. Portanto, uma boa balézica para todos e cá estaremos no final para fazer um bate-papo. Obrigado. Eu tenho um final de me desculpar porque não me consigo deslocar. Tenho um joelho. Não, não foi por causa de trabalho de canto. Eu só sei quanto é que já gasto no joelho. Não sei ainda bem porquê, porque nem sequer o médico ainda não conseguiu dizer o que é que eu tenho no joelho. Mas estou com um joelho um bocado perto, no outro vou ficar aqui sentindo-me a ver canto. E, entretanto... Oi, porra! Vamos hoje abordar um tema que é o da geodiversidade, mas da geodiversidade centrada em meio urbano. O que, à partida, pode ser assim um pouco contra-intuitivo, porque nós estamos sempre habituados a ver estas questões da geologia e da geodiversidade associada à natureza não biológica, à natureza biótica, física, lá fora, distante do meio em que nós encontramos a intensidade. Vamos, portanto, abordar esta questão deste ponto de vista citadino e ver como é que nós podemos dar algumas dicas, dar algumas ideias, ver alguns desafios, como é que podemos usar esta geodiversidade de meio urbano na nossa prática de divulgação científica, na nossa prática educativa, até em atividades do lazer. Por exemplo, fazemos caminhadas na natureza, também podemos fazer caminhadas, como vocês muito bem sabem, já fizeram, em contexto rural. Portanto, se calhar, talvez o tipo desta, desta apresentação, em vez de ser a geodiversidade, diga-se, deve-se ser geodiversidade, pois vamos falar, realmente, do que se vai passar em meio urbano. Para enquadrar-nos, só para vocês terem uma ideia do que estamos a falar, portanto, nós vivemos num país que, para o melhor e para o pior, é um país pequeno, quer em termos de área geográfica, quer em termos de população, somos apenas 10 milhões, mais uns 4 milhões e pelo menos fora, vivemos num país com 90 mil, mais ou menos coisa, quilômetros quadrados, portanto, somos um país pequeno, mas, reparem-se, a verdade é que desde cerca de 2005, do mundo, de acordo com dados da Organização Mundial das Organizações Unidas, a maioria, mais de metade, da população nacional, já vivem dentro do banco, portanto, já vivemos num planeta urbano, já não vivemos num planeta em que as pessoas estão dispersas pelo campo, enfim, em entregas às suas atividades, a vírgula ou outro. Não, o maior parte da humanidade já vive em contexto urbano, como a pessoa que assim em Tóquio mostra. Por exemplo, se pensarmos em termos de megacidades, com dados de 2011 e as expectativas para 2025, por exemplo, vemos que Tóquio em 2011 já tinha 37 milhões de habitantes e, expectavelmente, em 2025 terá cerca 39 milhões de habitantes. Tem ali toda uma série, reparem, os povos com os seus 13 milhões de habitantes nem sequer estarão ali marcados, mas, portanto, vejam que qualquer uma destas megacidades tem muito mais população que o país em que nós vivemos no seu conjunto. Portanto, o facto de sermos um país pequeno, às vezes também nos dá uma perspectiva bastante diferente, como é o outro do mundo, que é aquela que nós temos. Se pensarmos em termos de percentagem de urbanidade do mundo, que é isso, uma espécie de mapa mune, em que as cores a vermelho e ocre são os locais onde mais de 50 países, onde mais de 50% da população já vive meio urbano, enquanto que os verdes e os azuis são aqueles em que ainda existe uma ruralidade acentuada. Se vocês se pararem, praticamente a negro, vocês têm as megacidades. Na América, quer do norte, quer central, quer do sul, basicamente já vivemos em meios urbanos. Na Europa, a mesma coisa. No Pacífico, a mesma coisa. Os grandes polos de ruralidade ainda continuam a ser a China, com 42% apenas, ou seja, 560 milhões de habitantes vivendo em cidades e em Índia. E claro, a África também tem um índice de ruralidade elevado. Todo o resto do mundo, praticamente, já vive na maior parte dos casos em contexto urbano. Para que mesmo a Rússia, do alto dos seus 170 milhões de quilómetros quadrados, comparado com os nossos 90 mil, e dos seus, se for bem, cerca de 170 milhões de habitantes, também já é um país fortemente urbanizado. De tal maneira que na Rússia, apesar de termos uma densidade polacional de cerca de 2 pessoas por quilómetro quadrado, aqui em Portugal temos cerca de 150, mas o certo é que essas pessoas já vivem, apesar de tudo, na maior parte dos casos, em meio urbano. Portanto, o pressuposto de base desta nossa conversa aqui é, então se a maioria de nós já vive em meio urbano, então se calhar está na altura, talvez seja uma boa ideia, começarmos a usar aquela geodimacidade que ou ficou aprisionada em meio urbano, ou que foi trazida para meio urbano nas nossas atividades, quer divulgação, quer lazer, quer educativos. Tem aqui um bom exemplo, que é uma geodimacidade atrativa, lá com o Sanderson. Neste caso aqui, não, a coisa só o pão. Neste caso aqui, isto é biodiversidade, neste caso aqui assim, tem um calcânio, com um calcário mesozoico, isto é hiena, a dada altura, isto são bastais coisas, Sanderson, vamos acumulir à procura de aspectos interessantes e ocupar, um aspecto interessante, terem uma fotografia málica. Portanto, neste caso aqui, neste caso aqui, tem aqui um sócio, que não há muito, com um calcário mesozoico, em Viena, assim, mesmo ali assim, ao virar das filhas. Repare, a ideia desta apresentação hoje, não é de maneira nenhuma, substituir esta geodiversidade, que nós conhecemos, em meio natural, lá, onde ela ocorre, onde ela é originária, por isto, não é? Por aquela geodiversidade, que nós encontramos em meio urbano. De maneira nenhuma, o ponto de hoje, o argumento de hoje é, começarmos a usar estes aspectos, que eu dizia, a geodiversidade, de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais consciente, mesmo, nas nossas atividades, de educação, de educação, etc. Tem aqui um exemplo, de uma rocha ornamental italiana, o Rosso Amnitico, ou o Amnitico Rosso, porque é varneiro, e tem sócios de amnitos, numa estação de metro, sem os povos, na estação de metro, Parque de Pabiedras, o Parque da Vitória, em que, se encontram, por exemplo, facilmente, nestes calcários, fósseis de amonites, também fósseis de belamites, já lá, lá, os vereiros. Por exemplo, mais uma vez, neste caso, também em Viena, parem aqui na entrada do metro, do Volks Theater, no centro de Viena, vocês têm aqui um calcário biogénico, na União Oceânica Média, 15 milhões de anos, mais ou menos, um milhão de anos, porque, sabe se é que nós, os geólogos, somos como, nem sim, os grandes magnatas da branca, para nós, mais ou menos, um milhão, pouco importa. A única diferença é que, vamos buscar estes níveis ao vosso dolo, grande, grande, isso aqui é o que tem igual. Neste caso, aqui tem os calcários de leite, que são calcários biogénicos, e vocês, o que estão a ver aqui, as plantas mais planificadas, são fósseis de rodólicos, ou seja, são compressões algais, esféricas, que vivem livres no fundo do oceano, e que podem, termos de formar, e que crescem concentricamente. São algas rodofícias, vermelhas, coralinas, que têm o esqueleto carbonatado, e quando estão vidinhas da costa, têm este aspecto assim, rosadinho e admonitado. Neste caso, aqui tem, por exemplo, em Saframbolo, na Turquia, um calcário, muito provavelmente, um calcário oceano, no Egito, lembrem-se que as pirâmides estão construídas com estes calcários monolíticos, em que o elemento biogénico principal, são estes fósseis que vocês aqui veem, em cortes, neste caso aqui assim, axiais, portanto, perpendicular ao plano equatorial do espelho do organismo, em que, portanto, as monolíticas, eram organismos unisolares, foraminivos, que possuíam uma concha, neste caso carbonatada, que podia atingir até cerca de 10 centímetros de ano, porque estes elementos, neste caso aqui, constituem a parte biogénica deste carbonato que vocês aqui veem, que também em todos os aspectos, têm aqui assim, estruturas estilolíticas, portanto, correspondem a superficies de dissolução, etc. Há muitos elementos da geodiversidade, que é possível citar-se particularmente em Lisboa, que têm estes tantos destes partes, agora na Baixa, em que, para além destes calcários brancos e negros do maciço calcário de tamanho, têm este liosa bancado com fósseis de revistas, quer em cortes transversais, quer em cortes mais confitinais, típicos aqui da região de Lisboa. São aspectos que nós encontramos facilmente na cidade. Aqui tem o aspecto, precisamente, um desses que não são os mesmos, mas são muito parecidos. E a questão é assim, em cidade, se nós olharmos para a cidade, aqui é assim a fraça de Camões, ali no centro de Lisboa, se nós olharmos para a cidade, realmente saltam imediatamente à vista dois elementos fundamentais na estrutura, na construção, na constituição e na vivência da cidade. Um elemento principal, e sempre falo numa veria cidade, são os elementos humanos, os elementos antrópicos, que são aqueles que, ativamente, constroem estes formigueiros, que são as nossas cidades. E o outro elemento são os elementos geológicos. Se vocês se pararem e olharem para esta cidade, não me desprezando, aqui não há só o mesmo científico, ninguém está aqui assim a tentar desprezar o que quer que seja. Mas se vocês olharem para aqui, tirando os elementos humanos, os outros elementos biológicos que vocês veem, são estes pombinhos para aqui as voaçar, e estas aves aqui, como isto foi tirado do inverno, em que as aves estão despedidas e praticamente não se notam. Porque tudo o mais que vocês aqui veem, desde a terra da calçada, ao metal dos candeeiros, aos plásticos dos tolos, à gasolina dos autocargos, dos automóveis, às telhas do edifício, ao vidro, até tudo materiais de origem geológica. Aquilo que realmente, os dois elementos principais, vou puxar a bocada a minha serrita, em que lá, um dos dois elementos principais que modelam o caráter da cidade, são os aspectos geológicos, é a geodiversidade associada, e os aspectos antrópicos, que pessoas, que tique pessoas é que lá vive. Toda a gente sabe que os parisenses são chatos, toda a gente sabe que os portugueses são simpáticos, toda a gente sabe que os nove e orquinhos estão se prolifando para nós, é esse aspecto humano que também caracteriza a cidade. Por exemplo, no caso de Lisboa, muitas vezes, na brincadeira, eu gostaria de dizer, porquê é que é tão difícil andar de bicicleta na cidade? Principalmente para esses aspectos. Lisboa é uma cidade que tem colinas, e esse aspecto tem a ver com a geomorfologia e com o substrato geológico da região de Lisboa, e isso dificulta o facto de se andar de bicicleta, e por outro lado, em Lisboa vivem Lisboetas, Lisboetas, que são realmente, neste caso, os goitados ficaram um bocado maltratados, mas não houve vítimas para ir além. Eu fui buscar isto a malvagem da meta, algo assim. Sempre que vocês virem aqui um website, significa que foi lá que eu fui buscar a imagem. Portanto, as pessoas e a maneira como elas se relacionam uns com os outros, que são mais simpáticos, que não são, se têm atenção, o espaço vital dos outros, se dão lugar no autocarro, se abrem a porta, se dizem holá, isso é fundamental também para a vivência da cidade. Esse é o aspecto humano, o aspecto antróbico. Estou a ser, como é, óbvio, minimalista e a forçar a barba, mas estes são, de facto, aqueles elementos que mais facilmente definem a cidade. Assim, reparem, no meio urbano, e tomando Lisboa como exemplo, como é que a geodiversidade, como é que aqueles aspectos relacionados com a geodiversidade, estou a usar aqui a geodiversidade para englovar todos e todos os aspectos da natureza, que não os biológicos. portanto, vou incluir também aqui aspectos que poderíamos também caracterizar como geográficos e até alguns, o aclimado. Portanto, desse lado não biológico da natureza. Assim, reparem, como é que a geodiversidade modela o meio urbano tomando como exemplo a Lisboa? Antes de mais, a localização geográfica. Lisboa não seria Lisboa se não estivesse localizada à beira do rio. Reparem, Lisboa é conhecida por muitos nomes, a maior parte deles não se pode dizer aqui assim, portanto, filmados, mas é conhecida como a cidade das colinas, não é? Nós não vamos aqui as colinas, é conhecida como uma cidade branca. Há até um filme chamado Lisboa, cidade branca, ainda que a cidade branca, se quer já não tem propósito a ver com a cor, aqui é um drama psicológico, se quer já tem mais a ver com o estado de espírito, do herói no filme, mas não vamos por aí, Lisboa, cidade branca, funciona, há muito branco por ali. Também se fala muitas vezes de Lisboa meio de marinheiros. Era difícil ser-se meio de marinheiros se Lisboa ficasse no meio do continente asiático, portanto, é o facto de estar aqui ligado à Força do Tejo, enquadrado pelo Tejo, pelo estuário interno de Tejo, neste lugar, que dá este caráter também em Lisboa. Depois, os materiais disponíveis, que Lisboa tem a felicidade de ter, reparei, é uma felicidade, não é um privilégio, nós confundimos muitas vezes com o privilégio, ah, tenho um mês de feio, ah, isso é um privilégio, não, pode ser uma felicidade, mas não é um privilégio, mas é um direito. Portanto, neste caso aqui, Lisboa tem a felicidade de ter, quer dentro do domínio da própria cidade, quer nos arredores, pedreiras, pedra, de construção de boa qualidade. nomeadamente dos calcários senomanianos, cartássicos, é que se dá um nome bastante genérico e hoje, nem sejam rastreador elementais, não são uma ciência exata, portanto, isto varia muito para o formescedor e de acordo com a respeitiva que a índole vos tendo, mas este calcário cartássico, mais ou menos cristalino, mais ou menos fucilíferos, branquiçados, senomanianos, Lisboa, normalmente, é referido como pombiose, enfim, não tem de origem francesa, se for o caso, isso lá, abaixo da era. E o que não é por isso é que, olha que eu tenho tantos monumentos como pedra de tão boa qualidade, quer do ponto de vista mecânico, quer do ponto de vista estético, para construir os seus monumentos. E repare, fechando com um exemplo muito esquisito, à Pedra Branca, depois há algo que preenche o imenso dos humanos. Repare, em Moscovo, ou na Rússia, ou na Rússia medieval, sempre que o Cesar, antes deles, os príncipes, queriam construir uma catedral que se impusesse, diziam, vamos construir uma catedral de pedra branca. Porque o contrato de pedra branca é um bico de obra porque ali é assim, aquela planície, não mexe desde o paleozoito, lá até o carbónico e o vónico, aqui está completamente subhorizontal, debaixo de todos aqueles solos, é realmente difícil de encontrar asseguramentos de pedra de construção de qualidade. Por exemplo, aqui na Praça das Catedrais no Cremio, no centro do Cremio, vocês têm a Igreja da Dormição de Nossa Senhora, ou a Ascensão de Nossa Senhora, da Bicomia de Foz de Nossa Senhora, que realmente foi construída em pedra branca, foi nesta, no espaço de sabote, que o Ivan, o Terrível, foi coroado. Mas, por exemplo, têm aqui o Campanário de Ivan o Terrível, aqui é o conjunto do Campanário, nas Igrejas Opodoxes do Campanário, um edifício separado do coro principal da Igreja. Ou aqui, a Igreja da Catedral da Rangelsk, reparem, o Arranco é interno, mas o resto é um tijolo rebocado e calhado a branco para que as Igrejas sejam brancas. Na nossa tradição judaico-cristã ocidental, o branco tem realmente esse sinónimo de pureza e de elevação e de comunicação com o Dígio. Estes edifícios são normalmente brancos e há uma fixação muito grande com a Pedra Branca. Por exemplo, tipo de curiosidade, esta é uma foto da zona da Praça Vermelha fica ali depois da Catedral de São Brasil, naquela zona, junto ao Rio do Escovo, e reparem, mesmo as muralhas e as torres do Crema, a data altura também eram rebocadas e pintadas de branco. Quando uma opção aparece a cor do tijolo com o que são introduzidos. Aqui, por curiosidade, a Praça Vermelha chama-se Rebeira não por causa do regime soviético, a Praça Vermelha já é vermelha do século XVII, porque a palavra vermelho em russo, Krasne, tem a mesma origem da palavra bonito, que é Krasi. E então, a cor vermelha e o bonito na língua russa mexe com-se. Então, Praça Vermelha significa que é uma praça bonita, bonita, vistosa, nesse sentido. Já agora também, ficam sabendo que Kremel, então, Kremel, em russo, significa fortaleza, cidadela. Portanto, quase todas as cidades têm uma fortaleza, uma cidadela. Neste caso, aqui, tem 50 km a norte como escovo, a cidade de Senguev-Polsáv, agora, há 30 anos atrás, chamá-la de Sargwass, em que tem, no seu interior, um mosteiro da Santíssima Trindade, nesta zona, rodeado pela cidadela, pela fortificação. Na Rússia, aliás, como o Portugal, os mosteiros, que não muitas vezes na própria função, ocupavam o território do ponto de vista militar e ocupavam o território do ponto de vista religioso e do ponto de vista ideológico. Portanto, ainda mesmo que os templários estavam nos territórios onde era necessário colonizar e implantar a fé cristã, eles chegam lá e construírem o castelo, antes mesmo de construírem as igrejas. Voltando a Lisboa, mais materiais há disponíveis, por exemplo, na região da Celina do Castelo, onde a flora, o miossémico, ali naquela zona, os abonitos, de cimento carbonatado, biogénico, miossémico, que vocês encontram, muitas vezes, como um laço nos altos clássicos, que é esse material que vocês veem aqui com as cripturas de muralhas. Os cunhais das torres quadradas, nestes casos, como são estruturas mais sensíveis, mais vulneráveis, numa torre quadrada, eram produzidas com um calcário mais resistente ou biose, ou simulado. Bem, estas torres quadradas são mais antigas porque tecnologicamente são menos avançadas. Uma torre quadrada é uma torre vulnerável, porque todas as arestas, e vocês sabem isso dos colólogos e do regulamento dos calhaos, todas as arestas têm duas faces e pode ser atacada de dois lados. Portanto, é muito vulnerável. Uma torre circular, um cubuel, enfim, não tem lugar para onde se atacar porque é tudo a mesma superfície, é mais resistente do ponto de vista mecânico. Se pensássemos no Porto, já não estaríamos a falar destes materiais, estaríamos a falar do verniz. Portanto, vejam como a geodiversidade local modela a cidade. Depois tem as colinas, claro, Lisboa, a cidade das sete colinas, não são sete, um pouco mais ou menos, para só saber quantas é que são, diz-se que têm sete colinas porque toda a gente, até os povos, que é quase, enfim, uma panqueca, também dizem que os povos têm sete colinas. Porque toda a gente vai imitar Roma, Roma, a cidade eterna, é a cidade das sete colinas e ali para a frente todas as cidades mesmo que não as têm como as pessoas assim. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Claro, estas coisas, tem que pensar que é sobre os tolcos chandrelatichãos hoje em dia, da Kardasher. Não, toda a gente quer copiar aquilo que realmente não é um excesso. Portanto, essa Roma é que era, toda a gente tem sete colinas ali para a frente. Portanto, aqui tem este colinas do Lisboa. Bem, mesmo fenómenos geológicos que já passaram há 20 e 50 anos têm influência na própria cidade. Portanto, até coisas que nós hoje em dia materialmente já não encontramos têm influência. O terramoto em 1755 afetou quer o urbanismo quer a arquitetura da cidade de uma maneira muito visível. Se você olhar aqui, se empreste a vista aérea da Baixa Lins Poeta, claro, a médica tem duas áreas como um urbanismo como uma organização viária completamente distinta. Enquanto na Baixa Lins Poeta, fortemente afetada e fortemente reconstruída após o terramoto têm, basicamente, uma grega ortogonal das ruas, quer na Baixa quer no bairro quer mesmo nos bairros associados, se olhar para o casco medieval, menos afetado e menos reconstruído, o traçado das vielas medievais manteve-se. Portanto, até desse ponto de vista, um fenómeno que ocorreu há 250 anos afetou completamente a cidade de Lisboa. Até do ponto de vista arquitectónico. Toda a Baixa de Lisboa é neoclássica em termos arquitectónicos. Portanto, o terramoto em 1685 para todos os efeitos marca o fim do barroco. As coisas não são marcadas assim, não vou exagerar, claro, mas o barroco prolonga-se desde o princípio do 1600 até meados do século XVIII e na segunda metade do século XVIII que é, para ali fora, quando se dá a reconstituição da Baixa, a reconstrução da Baixa, já estamos em período neoclássico e isto que nós estamos a ver é já o neoclássico em todo o seu expoendor. Lembrem-se que nós achamos que temos sempre aquela sensação que no 1º de novembro de 1755 o terramoto foi tudo para o galheiro um ano depois já estava tudo reconstitutivo. O Marcos da Boa Augusto da Samora não atrás foi reconstitutivo porque há 100 anos depois, é? Mas eles moram o tempo. Começando pelo princípio. O que é a Geologia? Há dois mil anos olhando as estrelas e o que é a Geologia? A Geologia é a ciência que se troca na Terra. Não há ganas a sua superfície mas também a sua estrutura as constituintes a história a dinâmica interna e a dinâmica externa é óbvia. Vocês conhecem isto. A questão é a Terra é um planeta geodiversificado ou seja os elementos geológicos que constituem o nosso planeta são muito variados. Volto a frisar que eu estou a ter que abordar as Geologia no sentido de abarcar todo aquele aspecto da natureza o não-biótico. Tudo aquilo que dentro da natureza não se encontra vivo ainda que esta fronteira também tenha que se diga entre o vivo e o mundo. Mas pá, há oceanos e continentes há cadeias montanhosas e há desertos há zonas de planície há desertos e há florestas tropicais há zonas com um clima bastante agreste frio há zonas com um clima bastante agreste quente há rochas diferentes há minerais diferentes há distribuição dessas rochas e minerais muito variados se vocês imaginarem há muita diversidade geológica que nesse planeta fora. Agora, imaginem nós humanos temos uma fixação com a perfeição com uma coisa que realmente às vezes roça o inacreditável e nós queremos que sempre seja tudo perfeito porque vai muito bem não podemos imaginar o planeta Terra como uma esfera perfeita perfeitamente esférica homogénea sem o mais pequeno relevo formado por uma única rocha com um clima absolutamente homogéneo em todo o lado magnífico maravilhoso mas perfeito isto é difícil agora tentem imaginar se nós conseguiríamos ter a biodiversidade que temos em todo o mundo em todo o planeta num planeta perfeito como esse ou seja é óbvio que não portanto aqui assim nós já começamos a perceber a relação visceral genética indissociável entre os aspectos da geodiversidade a tal diversidade biótica e a diversidade biológica do nosso planeta portanto há uma relação entre a diversidade geológica que gera diversidade biológica mas a diversidade biológica depois também atua sobre a diversidade geológica reparem mais uma vez não há assim qualquer tipo de chauvinismas há agimos isso não acontece geológica não e a diversidade biológica não isso está aqui em causa o que está aqui em causa é nós vermos que realmente a multitude de elementos biológicos que nós temos deve-se em parte uma parte significativa à própria diversidade geológica geográfica abiótica do próprio planeta por outro lado os organismos atuam sobre os elementos geológicos sobre a geodiversidade alteram as rochas alteram o clima fazem 30 uma linha com todos os objetos geológicos furam-nos etc portanto há essa relação e aqui entramos também no outro tal elemento que hoje em dia já vive sobretudo em cidade e já somos acima de um horror de gente neste planeta são os aspectos particulares para a cultura a nossa e a dos outros povos que nós encontramos no planeta é diretamente influenciada quer pelo contexto geológico que nos encontramos geográfico etc quer pelo contexto biológico é óbvio depois internamente também há geração de diversidade internamente a diversidade geológica também gera diversidade geológica a diversidade biológica também gera e por aí fora o que a diversidade tem de bom é que nós tocamos em diversidade juntamos em diversidade e obtemos mais diversidade portanto é enfim uma entidade dinâmica entendemos assim e portanto pois claro conseguimos que nós enquanto humanidade enquanto força moduladora o meio que nos encontramos não é por acaso que esse é outro tema que já se falou hoje em dia de antropocênico mas esse é um tema completamente ao lado se tivermos tempo de coisa mais de duas horas não temos mas o certo é que nós depois atuamos sobre o meio quer biológico quer sobre o geológico eu nem vou aqui assim entrar na discussão se realmente somos nós os provocadores das alterações climáticas ou não mas o certo é que nós alteramos de maneira significativa o meio físico em que nem só encontramos isso é óbvio basta sair daqui a olhar à volta e óbvio que nós temos essa influência e sobretudo é muito importante termos em atenção que essa relação quer com a diversidade geológica quer com a diversidade biológica é fundamental para descaracterizar a voz como sou bem seria muito difícil desenvolver uma cultura esquimó desculpem aqueles na sala que forem enfim membro dos povos inuíto ou dos povos de chubcha do norte do canadá ou do norte da sibéria por os tratar por esquimó e que os apresentarem desta maneira assim que não estaria educado mas seria muito difícil desenvolver uma cultura esquimó alimentar-se de beijos e comer morse e viver em indústria não é certo não resultaria da mesma maneira que e me desculpem aqueles aqui que são portugueses que não se sentirem de alguma maneira enfim revistos nesta caracterização é muito difícil desenvolver a cultura portuguesa uma cultura de pessoas que gostam de praia vinho de solinho de sardinhas de descontração num ambiente antártico juntamente com estes nossos camaradas aqui assim de fraco seria realmente muito difícil desenvolver a cultura portuguesa neste contexto vejam como as próprias culturas têm uma relação com aquilo que comem os materiais que usam daquilo que gostam e que não gostam portanto está tudo relacionado com o meio que vão as encontrar mas vocês reparem como no sul da Europa as culturas do sul da Europa do sul mediterrânico da Europa são as culturas do trigo do pão de trigo do azeite do vinho e da cerâmica enquanto vocês vão para o norte da Europa e são as culturas da cevada do pão escuro de cevada das vasilhas de madeira e da cerveja são coisas completamente diferentes é que embora mas é difícil encontrar esses aspectos estão relacionados também com o contexto climático e com as matérias extremas disponíveis assim reparem o que é enfim usando uma definição adaptada de outros colegas o que é que é a geodiversidade é a diversidade ou a variedade de elementos fenómenos e processos aqui estou a ser redundante no fundo sobre qualquer forma sobre qualquer escala e a qualquer nível de integração quanto se fosse minerais de cristais de lupões de paisagens de fósseis de rochas de sequências stratificadas de sol águas subterrâneas vamos a falar de elementos da geodiversidade nesta nossa apresentação eu vou dar claro sobretudo atenção aos aspectos mais problemáticos alguns elementos de base para nós também nos organizar a maneira como eu vejo esta questão o que é que é a geodiversidade é aquilo que nós queremos preservar nós não estamos cá para preservar o património geológico nós estamos cá para preservar a geodiversidade ninguém diz que quer preservar as espécies protegidas não as espécies estão protegidas nós queremos preservar a geodiversidade ninguém diz que quer preservar o fígado as pessoas querem preservar a saúde depois atacam a preservação do fígado do estômago ou dos pulmões mas consoante cada um desses órgãos depois der sim o joelho por exemplo mas o que as pessoas querem é preservar a globalidade e não venham com aquelas histórias de não é possível preservar tudo porque isso é o primeiro caminho para não se preservar nada é o que eu costumo dizer aos meus alunos nas aulas quando eles dizem que começam a preparar ah e tal 10, 12 já chega e sim boa galera filóssia vocês preparam-se para 12 as coisas correm mal de chumbo se prepararem para tudo as coisas correm mal tem o tudo fantástico portanto aqui é a mesma coisa a partir do momento que nós dizemos ah não se pode preservar tudo pronto está exato não é? portanto não nós queremos preservar a geodiversidade depois como mudar enfim caso a caso depois temos que descobrir como é que as coisas funcionam o que é que é a geoconservação? em termos gerais claro não vou dizer pequinhas nessas definições é qualquer ação no sentido de preservar a geodiversidade nesta perspectiva como é que eu vejo o geopatrimônio ao patrimônio geológico são aqueles aspectos da geodiversidade seja a nível local freguesia seja a nível galoês que já foram de alguma maneira preservados e classificados como patrimônio portanto é uma categoria de geodiversidade que já tem algum nível de proteção como é que a geodiversidade ocorre na cidade? há alguns exemplos de como potencialmente essa geodiversidade pode ocorrer pode ocorrer sob a forma de absolutamente estarmos perdidos no meio da cidade aqui estamos em Lisboa na Amechoeira ali passa o Amechoeira norte-sul aqui é a Amechoeira já devem ter notado já foi um vestido um vestido estou a ser mauzinho estou a ser mauzinho já lá fui muitas vezes nunca ouvi tios e estou a ser sempre me simpático estou a ser pronto já ofendi os esquimosos os estugueses também jovens pronto pronto mas enfim ainda não cheguei ao nível do camarada segurá-lo porque eu tinha esta aqui parada e valente a que era começar a falar em calcários féticos não vou por aí não vou por aí mas claro na cidade de Lisboa há afloramentos há sequências geológicas que ficavam perdidas no meio da cidade por exemplo aqui assim eu escolhi esta fotografia porque se eu claramente estamos em cidade e temos aqui os nossos alunos sorrigantes numa saída de campo aqui com o colega Mário Caixão reparem quantos estão a prestar atenção ao colega Mário quantos estão a olhar para o lugar aqui mas aqui ao lado quer aqui deste lado quer ali daquele lado há uma sequência de estratos neocénicos que nós usamos na nossa prática aqui na faculdade para ainda para mais ficar aqui a 2 quilómetros da faculdade para fazer os trabalhos que ainda estão eles vão lá têm uma sequência estratigráfica têm fósseis que podem fazer o trabalho no âmbito da cidade quer dizer vão para lá de metro que outros aspectos é que podemos ver na cidade dos elementos construtivos da cidade aqui assim um exemplo aqui aqui são as muralhas ocidental do Kremlin este é o jardim Alexandrafo onde tem todo um conjunto de movimentos associado ao túmulo do soldado desconhecido neste caso aqui tem estes blocos com esta estrelinha associadas às cidades heróis da segunda guerra mundial que está aqui escrito é Starengard como vocês já sabem agora chama-se Paulo Coelho Grande depois do 10º congresso do protagonista da União Soviética em 1953 o da destalinização eu não conheço a respeito porque alguns falaram que nos haviam sujeito ah pois eu estou a frente para que está portanto neste caso aqui é esprezca portanto neste caso aqui assim tem quer o porto zítico de Xoxa o Xoxxinsky porto zítico da Carelia a Carelia é aquela região a norte são que teve que ir abaixo da península do Kolo ali empalado entre a Finlândia e ali havia conhecido nessa zona aqui assim que é muito apreciado porque por ter esta cor dá armas aos pórsidos do antibígito sempre essa comunidade emula os kardachianos do passado e aqui também um gabro e a base também dessa zona da Carelia estas rochas estão também utilizadas virando a esquina e passando para o outro lado do Carelia no túmulo do Ennipo portanto este Esta rocha aprimilhada que vocês vão ver aqui é o tal quartesito de Xoxa e os tais gabros da Carel. Não é só na Rússia que estas rochas são utilizadas, o túmulo de Napoleão na parte e o panteão em Paris também é construído deste mesmo quartesito de Xoxa. Não deixa de ser um contrassenso, não é? Ele chegou lá, o papo, a gente estava lá para saber que agora até que sinto um modelo que foi feito um quartesito de Xoxa e ele afirma que deve fazer em cima a brava. A história é até desta história. E depois temos a geodiversidade, temos a geodiversidade que sempre temos nos museus de história natural. E por isso é que é tão importante este é o museu de história de Tal Fiere, é tão importante nos museus de história natural. digamos à antiga portuguesa em que realmente nós vemos exemplares e vemos objetos geológicos, não apenas reconstituições 3D, não apenas réplicas, não apenas realidade virtual. Porque a informação está aí nos objetos, não é nas imagens, nas suas produções. Não é que essas imagens e produções não tenham o seu papel e não sejam no seu. São! Mas isto é fundamental, não é? Portanto é fundamental nós termos os objetos que somos portadores da informação. E depois, claro, a própria e a própria paisagem, não é? E assim temos aqui o escolar interno do Tejo, o Bergau do Tejo, Lisboa, nada visto lá de cima do Cristo Rei, o próprio enquadramento paisagístico e que também é, a geomofotologia também é um aspecto da geodiversidade que pode ser visto na cidade. Onde é que vêm estas ideias? Há muito tempo que nós aqui assim, num departamento de geologia, nos procuramos com estes aspectos de maneira recentemente, ou um trabalho publicado que não tem diretamente a ver com a geologia urbana, mas que, só que há aspectos que podem ser usados em contextos de cidade para construir estes tapetes urbano, que é a calçada estruturiosa, que é tão típica de Portugal, as chamadas de luzes que eu digo, portanto, com padrões muito variados, e com, inclusive, utilização de rochas, de rochas armamentais bastante diferentes, neste caso, de cor negra, óptora, presença de matéria orgânica não oxidada, presença de ópticos de ferro, alcalios mais homogêneos, para encargar de utilizar uma linguagem que seja o mais neutra possível, e que não transmita, enfim, informações parasitas associadas àquilo que nós desejamos. Quando eu falo em calcários impuros, não é sempre assim que eu digo no calcário. Qualcário fácil, que vai para qualquer granito, que vai para qualquer granito do seio, e que tem lá coisas que não devia ter... Eu prefiro chamar-me de calcário homogêneo, encarnado de cálcio, portanto, que os outros elementos que lá tiveram, a terra orgânica, o coxíde de ferro, ou quer dizer, aqueles não são muito gruesas, são outros, inclusive, heterogeneidades dentro daquele calcário. Quando nós falamos em calcário impuros, há sempre a sensação que o que estava lá, mas devia estar. Parece que o calcário impuros é bom, e o calcário negro que põe impuros é mau. Não, são aspectos da geodiversidade, quer dizer, não... Portanto, é porque a utilização da linguagem, lá está, pode ajudar a transmitir uma mensagem sem elementos parasitos. Portanto, quer calcários mais homogêneos, com maior pilha e carbonato, quer alguns com elementos também de argila, que lhes dão tonalidades diferentes. Todos eles aqui acima, no exercício de calcários também, no jornalcito de médio, portanto, vindo daquelas zonas ali acima, etc. Voltando, por exemplo, à calçada de pesquisa. Mesmo na calçada de pesquisa, podem-se fazer atividades, portanto, a nossa partícula letiva comum, que é, a dada altura, fala-se aplicação dos conhecimentos adquiridos a contextos novos. E bem, saímos lá para fora, perguntando a dizer, o que é que os dias é que nós aqui temos? Normalmente, o pessoal estudantil olha para as rochas de cor branca e, normalmente, atina mais ou menos com o calcário. Mas depois olha para uma rocha de cor branca e acha que é basalto. E, assim, há sempre a possibilidade de nós testarmos se está basalto, que não será basalto, que será um carbonato, por exemplo. Então, podemos sempre utilizar um criodáceo, um criodáceo, um criodáceo de via calto, para testar nas diferentes rochas e ver como é que elas reagem. Vamos chegar a como ponto que algumas delas, imediatamente essas que estão aqui com essa vacina aqui assim, realmente reagem com o ácido. E, normalmente, é uma surpresa muito grande quando aquilo que se pensava que era, eu começo a chegar à conclusão, utilizando um teste, não é? Que não é, portanto, em este caso aqui, de facto, em barilhamentos mais antigos, utilizou-se o basalto, porque é um material disponível aqui na região de Lisboa, portanto, mais barato, mas de talho mais difícil. E, a dada altura, em calçadas mais recentes, o que passou a usar foram os calcários negros, que reconheçam-se calcários também. Calcários nesses que produz esses que contêm matéria orgânica, quando são expostos ao ar, começam a oxidar e começam a ficar com esse aspecto um pouco mais dançado, e que são facilmente detectáveis com a cortina ou a acidologia. Calcários, experiências que, numa saída de campo em cidade, se pode facilmente fazer em Lisboa, ou seja, se calhar os autos não vão alvar. Sobre estes temas, há, por exemplo, uma publicação, perdão, uma publicação de sistema manual da calçada portuguesa, da Direcção de Geologia e Geologia, que se for em Ernesto ou Florian vão encontrar estes materiais. Estes materiais são disponíveis online. Não nos falam da Ligologia, mas nos falamos da História, da utilização dos nomes das calçadas, etc. Porque é sempre útil para integrar estes aspectos. Mas é constante. Por exemplo, bem alumada, e como está com o olho no joelho, não consegui fazer mais fotos, portanto usei as fotos por mim. É bem alumada, nas zonas mais velhas da cidade, onde temos edifícios um pouco mais degradados, mas também mostra que mesmo com edifícios mais degradados, nós conseguimos fazer atividades interessantes. Às vezes nem sempre aquilo que está degradado é, por si só, um problema. Mas é que se vê realmente aqueles materiais de domínio acénico, aqueles avenidos, conseguimos ser matados, fossilizos de domínio acénico, que afloram naquela zona e que são usados para a construção, para o enchimento de paredes, Enquanto que, materiais unidontados no pratássico da região de Lisboa, são utilizados para aqueles elementos estruturais mais resistentes, mais nobres dos edifícios. Portanto, aqui inclusive pode-se usar a geologia local para fazer também uma relação entre fortalecendo sentido de pertença ao local, mostrando como a geologia do local faz parte do próprio local de servida. E isso também é importante. Em Almada, por exemplo, no nosso programa de Lisboa, nem pouco mais ou menos, mas num mirador do castelo, podem-se encontrar em granitos nos pavimentos, podem-se encontrar, nos pavimentos ali ao lado, basaltos, que tudo sejam em pavimentos mais antigos, o basalto é comum, calcários, bioses mais variados, rochas de coletónio bem variadas, ou seja, saindo para a rua é possível encontrar toda uma variedade de rochas que estão a ser usadas num contexto urbano, mas que nem por isso deixam de ser rochas. São pedras, sim, mas essas pedras que estão a ser usadas na construção são construídas pelo material que é rocha, e esse material pode ser usado quer do ponto de vista didático, que é mostrar qual é a constituição desses materiais, quer mostrar a sua utilização económica, que também é um aspecto importante dos currícula, quer do secundário, quer de outros níveis. Sempre muito graficante, é a visita a igrejas e a monumentos, porque sendo locais de aparato e locais de grande ostentação, utilizam-se de materiais diversificados, exóticos e nobres. No Palácio Nacional de Máfra, os tradimentos são autênticos, mostrulários das costas ornamentais da região de Lisboa. Portanto, desde os oleosos, branco e estados mais tradicionais, até o oleoso bancado com os fósseis produtistas e mais acarulhado, ao negros e meio-martins, aos marmos de Sintra, os calcários féticos também, aos marmos féticos, o amarelo de Ingraça. Há toda uma diversidade de materiais geológicos na construção daquele edifício da região, que podem ser usados em conjugação com o visito aos aspectos históricos do monumento. E não nos esqueçamos também aqueles materiais exóticos, porque eu não consegui, à baixa de risco, de facto, fotografar o banco, que é o nome do palco, que tem as notas aos índices na sua fachada. Mas, aqui tem, por exemplo, muitas vezes encontram-se materiais exóticos, que são importados, claro, sobretudo naqueles loteis de maior aparato, que é preciso realmente impressionar o ambiente. E podemos encontrar, realmente, rochas de outros contextos, que se calhar é difícil encontrar, por exemplo, nas relações de idade, níveis da escola, ou em folgamentos na região. E também há aqui um aspecto muito importante. Por exemplo, nós aqui assim, eu também aqui, tenho almas de energia geral com um consumo de biologia. E há sempre uma separação psicológica de quando se passa na sala de aula e quando se para a pessoa da sala de aula. Porque na sala de aula eles vêm em rochas e identificam ideologias, saem da aula, é de marmos. E, por exemplo, é de marmos. Porque tira o chifre. Portanto, estas saídas de intensidade também ajudam realmente a estudar as duas coisas a gostar. E as rochas que seguintes estão nas aulas também estão a ser abrigadas na cidade. Portanto, tenho percebido isso quando a dada altura uma lacuna de biologia. E o pessoal de biologia é bastante aterrido, não é pessoal? Enfim, está lá mesmo para aprender e para tirar uma nota. Portanto, não se pode dizer que seja o pessoal lá que está ali assim ou fazer frete. Até para a gente está a fazer frete, mas quer tirar uma nota ou não, portanto, tem que se aplicar. Que na aula sabe perfeitamente o que é um granito, identifica o granito e é capaz de dizer de fora. Portanto, não é complicado. Quais são os elementos constituídos do granito. E depois na aula seguinte vem e mostra-me uma foto da bancada de um lado de casa. E dizem, olhe professor, veja... Entendo-se, a mesma coisa que hoje as rochas tinha aprendido. Vejam o mármore que nós temos na bancada da vizinha. O professor não está passando a falar dos granitos, visto que é um grito para atalhos de mau mármore. Portanto, este aspecto é realmente mostrar que as rochas que nós temos na aula, de facto, estão lá fora a ser usadas em outro contexto. Também, portanto, e que pode ser feito com a ajuda dessa necessidade, dessa sociedade urbana de Lisboa. Vejam-nos, então, a alguns aspectos da matriz geodiversária, focada no espalho. Bom, guerreiro do passo. Temos aquele liós avermelhado, o tal abancado, ou liós abancado. Volto a dizer que as rochas alimentares não são uma ciência exata, não é? Porque as pessoas têm denominações líneas e engenhariamente diferentes, mas se pode chamar de ou abancado ou liós abancado. Em que os eventos carbonatários estão fingidos com óxido de ferro e depois destacam-se muito bem os fósseis dos organistas radiolipílicos, eles usam de forma clónica, com este aspecto mais grande deção, que são carbonatários. Aqui têm, quer cortes longitudinais, reparem aqui a válvula inferior e a válvula aqui com uma relação ligadamente diferente a válvula superior, e aqui cortes transversais em que se vê que os organismos gergais cimentavam uns uns aos outros, que eles formavam assim uma espécie de recife, uma espécie que não é exatamente a mesma estrutura recifal dos colorados. Estes materiais estão no resto disponíveis ou não mais, não são os materiais que nós utilizamos nas práticas deste palávula. Se o puserem o caso do Mato Sacil, Botonimologia, ou o caso do Mato Sacil da Geo School, ou o caso do Mato Sacil da Flóssia, ou o caso do Mato Sacil da Flóssia, ou o caso do Mato Sacil da Flóssia, ou o caso do Mato Sacil do Churrei de cada lado, vão encontrar a página da palávula e os acessados que nós utilizamos, as escrituras insersos, que nós utilizamos nas aulas práticas, os materiais de apoio das aulas práticas que estão lá todos disponíveis, é uma questão de problema. E aqui tem uma reconstruição desses tais bivalvos crudistas, é um grupo extinto que existiu desde o Jurássico Superior, que é o final do Jurássico. Reparem, aqui num corte longitudinal tem aqui a válvula inferior, cónica, que seria semia encelada na vasa, na vasa retenatada, e aqui a válvula superior. Aqui tem aspecto relacionado com a estrutura da parede, pois é importante para definir o género, porque aqui assim já não é comum. Outros fósseis que são comuns nestes lioses, inclusive os lioses mais típicos, com este aspecto assim, há às vezes até uma filha mais trilha. E são também os rudistas, mas rudistas de um ator, os caprininhos, os caprininhos, porque têm este aspecto, portanto é uma das válvulas, a válvula livre, que está envolvada como um couro de cabra e portanto ganharam esse monte de caprininhos. Portanto, estes cortes aqui assim, este aqui na realidade é um corte aqui da válvula inferior, que ficava muito bem percebido, que era o mesmo. Mas a estrutura é a mesma, não se preocupe, a estrutura da parede é a mesma. Portanto, neste caso aqui assim, esta estrutura é o lugar que vocês aqui vêm, e lá está, consoante o tipo de estrutura que conseguimos identificar nos dois géneros, mas aqui vocês também veem que esta estrutura que vocês aqui vivem. Qual é que é a dificuldade aqui? É que vocês podem ter cortes adversários, ou líquidos, tangenciais, ou liminais, por exemplo, porque este aqui tem cortes das válvulas espiraladas, e aqui tem um corte tangencial, esta estrutura que vocês estão a ver aqui alongada, não é mais do que estas mesmos canais, mas cortados tangencialmente. Observando os fósseis em corte na cidade tem esse problema, que é, nós estamos a ver eles em cortes muito variados, e muitas vezes eles só são diagnosticados com cortes. Enfim, têm uma orientação que te permita ver realmente a estrutura do fóssil. Enfim, não querendo dar uma desesperada, mas neste caso aqui assim, vocês estão a ver, o que vocês estão a ver, e vão ver aqui a válvula inferior, que tinha entrada no substrato, a válvula inferior, a válvula superior espiralada. Em alguns casos, é possível encontrar fósseis de conchas com áreas válvulas articuladas, é possível ver uma válvula mais alongada, que seria a válvula pónica ou a válvula inferior, e uma válvula espiralada superior também. Em cortes, a dada altura, de se tanto olhar para o chão, nós começamos a ver a união uma com este aspecto ali, e a outra ali, a dada altura, começamos a fazer um mapa, que eu gosto de chamar ex-laudia de gelo, ou seja, a nuvem de gelo, ou seja, a nuvem de gelo, ou seja, nós começamos a saber uma série de grupos locais onde há ou liturgia significante, ou aspectos que possam ser utilizados, por exemplo, aqui de cima, algum exemplo de Setúbal, uma fonte mágica, que é um encontro bem fértil. Mas essa de contas, que é continuada, ou se voltam a uma fósseis de fósseis que encontram aqui, enquanto os budistas, os fósseis budistas, naquela fássia escarnazada, é típica de uma fássia recifal ou para-recifal, ou seja, de bioedificações construídas por aqueles bivalgos, ou de zonas próximas dessas bioedificações, ou resultando do desmentoamento dessas bioedificações, se eu falar de fássia escarnazada, eu estou a focar-me na litofássia, ou seja, nos aspectos litológicos, se eu falar em fássia recifal, estou-me a fixar mais os aspectos ambientais do ambiente sedimentar em que esse corpo rochoso, o corpo de fássia se formou no passado. Então isso aqui é uma fássia de gastrópolis neofíxicas, então estou-me a centrar no aspecto biológico da fássia ou na biofássia, portanto é uma litofássia, uma fássia estimentária e uma fássia geológica. Neste caso aqui é simples. Estes fósseis que vocês aqui veem são fósseis de gastrópolis, do género neofíxicas, que são contemporâneos de todas as budistas que vocês viram ali à rua, existiam basicamente na mesma região, só existiam na laguna, por trás daquela barreira recifal que separava o mar aberto da laguna protegida. O que vocês podem encontrar hoje em dia também em ambientes tropicais, por exemplo, zonas de mangal, que estão protegidas no mar aberto, como que não há serem ambientes tropicais, cálculos, podem até ver a dissipação de carbonato, e é lá que estes géneros visiam naquelas zonas onde até tinham ficado as costas algumas vezes na meia baixa, se alimentavam uma meteorológica por aqui, por isso é que vocês têm aqui tantos fósseis destes aqui em cima. Portanto, as costas são contemporâneas, o material litológico apresentado é basicamente o mesmo, mas, consequentemente, eu acho que nós temos que ter mais desta zona, ou mais daquela, nos antena só. Por exemplo, aqui tem uma reconstituição desta esponja, feita com um projeto em que nós conseguimos, entre aspas, não vou dizer o que eu quero me enganar, quer dizer, mobilizar uma empresa de produção de móveis 3D, porque o Mário Caixão é muito bom nisto, não se vê que já é normal, é fantástico, é maravilhoso, ou seja, eles produziram, eu para acaso não trouxe o que eu fiz, mas produziram. Primeiro fizeram um modelo assim, da concha, construído de raiz graficamente, e depois imprimiram as duas metades da concha para se ver como é que a concha seria no original, já que estas conchas surgem em meio carbonatal e, portanto, não é possível retirar a concha da relação dela que se encontra. Felizmente para nós, elas têm uma estrutura interna complicada, e, portanto, é com base dessa estrutura interna que elas identificam estes fósseis. Aqui é possível que tenham essa estrutura se forem fósseis. Como se o Dr. Riquel, por exemplo, não tem este tipo de estrutura, se elas olhem assim, não têm as próprias roupas do Dr. Riquel, não tenho certeza, não há tantos dias não. Mais exemplos, aqui de Cacidas, fósseis bivalves do género exógico, que também seriam contemporâneos dos outros, que também viveriam em ambientes marinhos, hoje estão em fáceis de casamento de marinha, mas não propriamente com aqueles ambientes que se faz, mas em ambientes, possivelmente, com uma insuência continental mais acentuada, e, portanto, surgem em muitas conferências diferentes. Vocês podem, por exemplo, ver aqui os cortes das válvulas, e veem este rendilhado nas válvulas, que indica que aquelas válvulas foram perfuradas, na altura, por organismos de esponjas, que foram substratos carbonatados, sejam biogénicos, sejam geológicos, para se instalar naquela superfície. Na Maia Baixa, seguramente, já haviam ou aquelas esponjas que aparecem por um lado muito, muito rendilhado, ou em praias de calhaus carbonatados, às vezes, há uns calhaus que são completamente rendilhados. Isso é o resultado, precisamente, da ação bioilusiva perforante dessas esponjas, que instalam-se em substrato carbonatado e constroem no interior desse substrato carbonatado os túneis e as galerias entre os quais depois fazem circular a água, que depois vão filtrar. Em vez de construírem um pouco acima da superfície, instalam-se e escavam no substrato carbonatado. O resultado é isto que vocês viram aqui acima. É este aspecto rendilhado que vocês aqui viram. Ou seja, podemos ver, nestes contextos, quer o sumatofóssil, fósseis de elementos corpórios dos organismos. Fósseis de rongas, fósseis de carapás, fósseis de ossos, etc. Mas também pique no fósseis. Portanto, fósseis de vestígio de atividade orgânica devidos em vida do organismo, neste caso, da esponja. E podem, infelizmente, a terceira, mostrar exemplos de relações bióticas ocorridas há 100 milhões e 500 atrás. Porque neste caso aqui tem uma situação, vamos supor que aqui não há uma indiferença direta em vida do bivalvo, mensalismo, porque tem uma relação entre uma esponja e um bivalvo. Eu disse que esta relação se deu em vida do bivalvo. Pode ter-se dado depois a grama do bivalvo. Tem uma relação entre dois organismos, em que um utilizou o outro como substrato para si establado. Inclusive podem usar estes exemplos aqui assim e perguntar, Ok, então o que é que vocês acham? Com base nisso que temos, esta infestação das esponjas na conja do bivalvo, ter-se dado em vida do bivalvo ou pós-morta. E nós olhamos e a infestação parece ocorrer apenas no exterior, não parece afetar no interior da bivalvo. Uma hipótese é que ocorreu em vida do bivalvo e não após a morte. Porque após a morte também a face interior estaria disponível, onde estão-se encontrados. A recuperação do bivalvo significa, portanto, mesmo com estes fósseis na cidade, se calhar ao virar da gira da escola é possível fazer este tipo de raciocínio sobre o que se passou há 100 milhões de anos atrás. Em relação ao organismo, a utilização do bivalvo como substrato pós-morta, as questões taxinómicas, nós não só não utilizamos o termo que na nossa prática no ensino secundário. Mas essas questões taxinómicas já estão relacionadas com o processo de fertilização, de tudo o que aporte desde a morte do organismo até que nós o encontramos. Portanto, isso também é possível vê-lo ali na fachada de Dona Hermonimbra que está ali na distância. Exatamente. Estas exógenas tinham este aspecto assim, uma ralda muito espessa, é um australismo, mas tinha uma ralda muito espessa, que era aquela de se desfixar os prostratas, que era uma ralda mais apanada, mais ao pé do lado da URTAM. Como dizia aquela ralda famosa da Mónica Sintra, afinal havia outro. Outros aspectos, aqui tem uma rocha, especialmente denominada da Taíja, também ali em cima da zona da Alcovaça, em que vocês estão a ver aqui, assim, este elemento aqui, um pouquinho ampliado, vocês veem este aspecto assim, verde e esforme. O que é que é isto? Isto é um fóssil de pedúnculo de um crinóide, 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 e um crinóide, um crinóide, um crinóide, um crinóide, um crinóide, e um crinóide. Mas o que vocês estão a ver aqui, é um pedaço, um crinóide, um crinóide. Não é comum encontrar os ósseis assim, porque estes organismos, após a morte, portanto, os elementos constituintes da carapaça interna dos orixos ao mar, dissocia-se. Portanto, nos orixos do mar, a carapaça tem placas que estão soldadas umas às outras, das radíolas, os espinhos, dissociam-se. Nas estrelas do mar, por exemplo, os elementos ósseos internos, os elementos do mar internos, após a morte do organismo dissociam-se porque eles não estão soltados nos outros, estão unidos pelo corpo móvel. E passa-se exatamente por isso. Por vezes encontram-se aspectos adequados. Hoje em dia, porque estes grupos indígenas tem neste caso nem o capitão, e tem este aspecto assim, é que será a coroa dos braços que são legado e que tem o pedumbo, que vocês viram aqui assim, profissionalizado, um pedacinho desse mesmo pedumbo. Como os orígios do mar, como as estrelas do mar, como os equinovermos em geral são organismos que esténam ao inútil, ou seja, que são organismos que têm exigências em termos de salinidade muito bem definidas, esténam, estreitos ao inútil, marinhos, então a presença de fósseis destes organismos nesta rocha indica-nos que serão um organismo que são organismos de salinidade do mar. Portanto, é um exemplo que nós podemos usar para relacionar os fósseis com os ambientes do passado. São fósseis de equinovermos, então é um ambiente que eles existem, enfim, por ali, vamos assumir uma quantidade estratégica significativa, então seria um ambiente de salinidade do mar. Portanto, é um exemplo que nós podemos usar para relacionar os fósseis com os ambientes onde vivemos. Estes fósseis pequenóis têm mais um aspecto engraçado, não sei se já uma vez viram também às vezes nas redes sociais, às vezes chegam por conta, imagens como estas, sobretudo naquelas publicações e naqueles sites ou mais sensacionalistas ou mais carecionistas, ou simplesmente, claro, a diferença entre eles não é um objeto, não é um objeto. Muitas vezes são mostradas imagens como estas e dizem, parece-se possível, dizem os cientistas que a rocha tem 400 milhões de anos, e depois encontraram lá um microchip enfiado dentro. Essa é uma. A segunda. Ah, a rocha tem isto de 4 anos de 20 anos, mas pode ter um parafuso dentro. Ah, explica lá essa. Bem, o que vocês têm aqui é um forte longitudinal, precisamente, de um pedacinho do caldo de um destes, de um, melhor dizendo, de um destes crinoides, que vocês têm aqui basicamente é um, dois, três, quatro artículos, aquela extraquilo interno dos artículos dos primeiros, portado ao estes crinoides, pode variar de trinoides para trinoides. E neste caso, que estão a ver, é um molde interno, em alguns deles há uma cavidade inferior, que estão a ver um molde interno desse mesmo produto que tem aquele aspecto. Se vocês separem, uma observação mais atenta mostraria que não é um parafuso, que não é uma espiral. Portanto, isto já era. Mas neste caso, aqui também servem muitas vezes para desmistificar certas afirmações bombastas, destes que se fazem com as redes sociais, usando a polícia de os fósseis. Por exemplo, neste caso, os nossos amigos. Outro exemplo, ali assim. Isto é em Almada, ali é o centro cultural do meu correio, o centro de Almada, portanto ali andando ali, há, voltem-me a receber uma dúzia de exemplos de fósseis, que não são muitos, mas é o suficiente. Ali, ao fundo, é a Escola Secundária Milho na Barra, e ali, daquele lado, ali assim, fica a Escola Preparatória da Letónia da Costa, ou seja, assim se chama a Barra, há 50 anos atrás. Portanto, não sei a sequência, 45 anos. Neste caso, aqui assim, o que é que nós temos ali assim? Temos um fóssil, do rosto, de uma bela menina. Reparem, é um protocolo de líquido, por isso é que tem este aspecto assim, de azeitona, ou de cada azeitona, mas reparem que tem um aspecto concêntrico. Aqui, nos parafeitos ali na Faculdade, a caminho do C5, por exemplo, tem lá orgulhos deste fóssil também em aterígia. Aqui, assim como o corte é mais longitudinal, mais racial, vê-se melhor a forma do rosto da bela menina. Atenção, isto não é uma bela menina. É muito importante distinguir o organismo do fóssil. Um organismo é uma entidade biológica, e o fóssil não é uma entidade biológica. Isto não há uma bela menina, isto é o rosto, se utiliza uma bela menina. Portanto, nós não vamos conseguir as coisas. Os organismos nadam, reproduzem-se, morrem, vão ali para o outro lado qualquer, o fóssil não. Não é uma entidade biológica, que o fóssil está ali, que o fóssil está ali, que o fóssil está ali. Não é problema. Portanto, convém, convém-se, nem nosso alímbago bastante biológico, e depois vê-se, olha uma bela menina. Não é pelo rosto, facilizado, de uma bela menina. Organizando-se os conceitos. Aqui tem um fóssil de soja, aqui fóssil de rosto, As velas dizem a mão de quem estava acima. Tenho um exemplo no rosto. As velas dizem que não é este aspecto assim. Também já haviam sites criacionistas, parece impossível, dizem que há evolução, mas o certo é que as lúgulas não mudaram nada. As lúgulas não mudaram nada. As lúgulas não mudaram nada. As velas dizem que as coisas internas tinham inclusamente uma estruturação, aquelas dois ou três fósseis, onde se é possível dizer, interna, das brancas diferentes, como os atuais, há diferenças. Não há diferenças entre as pessoas. E tem estas coisas que reconhecem. Então, falho, eu posso esconder esta parte aqui do esqueleto interno, que ainda para mais era calcífico, que é um potencial de supercivação, enfim, em condições superficiais elevada. Tem aqui o rosto. E depois tem outros elementos, do esqueleto interno e da velanite, que de que terem frágeis ou eroglíticos, não se preservam tão facilmente. Mais facilmente do que encontrando esta espécie de sítio. Em Almada, encontram-se também, ali naquela época, sempre fósseis de 155. Não, 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 não. Eu vou dizer isto, mas vejam lá, o que é que vão pensar. A minha casa bem da leitoria também é um similar. Também já encontrei... Exatamente, pronto. O que é que vocês têm aqui assim? Pai, talvez assim ajude. Têm, hein? Têm aqui assim o fósforo de um nautiloio. Ou seja, um cefaloco, não um nautiloio. Reparem, conseguem ver aqui os septos. Também ali também conseguem ver. Conseguem ver o aspecto espiralado. E neste caso, portanto, o que têm ali preservado é uma parte do molde interno, uma parte da concha, de uma concha com este aspecto assim. Com os septos, com a comunidade dirigida para a venda, dirigida para aquela vegetação, para o habitado, ou seja, dirigida para aqui, para a zona do habitado, que era aquela que era ocupada pela maior parte do corpo móvel, do corpo bichal, do corpo bichal, do corpo bichal. Não confundam o nautilo com a concha pelo outro. Não, a concha também faz parte do corpo bichal. A ideia é a escolha de poder ouvir a usar, depois que o resto é o corpo novo. O bicho não, como eles são desanimados desta peruca, que não saem da carapaça, vai dar uma volta e que lhe voltam novamente. Portanto, eles são, sem a concha, o bicho não é bicho. É cadáver. Aqui tem então um nautilo. Curiosidade, hoje em dia não existem nautos no Atlântico, mas na altura, no catássico inferior, daquela rocha azul do cascaio existiam, até para o biocénico, então na vida existiam nautos aqui para essas formas. Como é que mais vamos distinguir, por exemplo, os fósseis dos nautiloides? Pera, eu estou a chamar de nautos, mas seguramente não será o género nautos, será outro género qualquer. Mas com tudo que eu vejo aqui, eu não consigo chegar ao género. Estou a chamar de nautos, mas estou a utilizar o termo, o nome genérico nautos, de uma maneira bastante generalista. Como é que nós vamos distinguir uma foncha de um nautiloide e uma foncha de um monóide que tem um aspecto muito similar? Por exemplo, usando aquele mesmo fóssil dos primeiros colares. Sei lá, num fórum Almada, há fósseis de monóides lá nas costas ornamentais utilizadas ali assim. Na cova da tira, também já encontrei, tem que encontrar imagens. No porto, numa daquelas que tem outros, não me estou a chamar, mas numa praçazinha paralela a um dos oleados para nascente. Também tem uma alveja para a gente do Alparrago. Uma doença de monóides ali no chão. Portanto, encontra-se. Encontra-se. É um pouco de sítio qualquer, mas também é um recorte. Para dizer aqui, encontra-se. É bastante importante. Como é que vamos distinguir? Neste caso, são os cepos. Os cepos nos nalquiloides, mais frequentemente, pessoal, há sempre exceções, não é? Mais frequentemente apresentam a compatibilidade do cepo dirigida para diante, para a câmara de habitação, para o habitáculo. Dizem que são pró-célicos. Então, tem o coelos como o seloma, a cabidade dirigida para diante, pró-célicos. Enquanto, no caso da monóide, como a superfície do cepo é mais complicada, tem algo assim baixo, porque a própria linha também é mais complicada. Então, desde que o cepo, assim, em corte equatorial, apresenta uma compatibilidade dirigida para trás, portanto, há um pó pistola célicos ou pistola cílicos, ou pistola cílicos dirigida para trás, ou então tem um contorno mais irregular. Se eles forem mais regularmente, com a superfície da dieta, nautiloide, se forem mais irregular, eles terem uma compatibilidade para trás. Quase seguramente a monóide. Isto tem a ver com a própria morfologia da superfície do cepo. Até porque, por exemplo, no caso dos nautiloides, o sifão, era uma espécie do cepo, aquela estrutura da concha, através da qual, tanto o corpo, um órgão dos núcleos, basicamente, ocupava em um cepo, em um órgão dos núcleos, ocupava esta catividade aqui, e depois o que se passava no interior da cama era rolar com um órgão sifão, que se prolongava através de orifícios no cepo, porque aqui fora provavelmente se vê ali assim um pedacinho, aquela zona ali em cima. Enquanto nos nautiloides, esse cepo, esse cifo, era subcentral, nos nautiloides, mais frequentemente, era ventral, nesta zona aqui assim. Este lado aqui é sempre seguro de ventral da concha. Portanto, estas diferenças morfológicas fazem com que a concha tenha estruturas diferentes, por isso é que falam desde nautiloides e que não existem direitos que eram todas as mesmas coisas. Eles são aparentados, claramente, são cepalófos, mas têm estruturas de concha, espinas. Por exemplo, neste caso aqui, que são capazes de reconhecer, há arcada ali no terreiro do Faça, do lado do Museu da Certeleja, do lado do Nascente, da arcada ao fundo, ali o chão está aquele senhor, que estava a tirar fotografias, a gente estava passada no mercado, até toda a gente estava a olhar para o chão, a gente estava a olhar para o chão, a pessoa estava a olhar abaixo a passar no mercado, a gente estava a ver, toda a gente estava. Portanto, é muito fácil, até que vocês ali encontram isto. Isto será uma concha de um nautiloide ou de um munoide? Não é espiralado, não é? Não é espiralado, mas o futuro não é espiralado, não é espiralado. É um nautiloide. Pai, eu tenho aqui as câmeras, separadas por cepos, e esses cepos são côncavos e têm a contabilidade imigrita para as dentro, até um fóssil daquilo que nós, enfim, vulgarmente chamaremos de ortoceras, enfim, utilizado aqui de uma maneira bastante lata, tem aqui a parte fragmentada da concha, ali no fim do cepo, ali a zona do abitáculo, que foi enchida pelo sedimento, e têm ali as estruturas da concha que alojava o sifrúnico, que se vê bem ali naquela zona central, e dos cepos com concavidade imigrita para dentro. Isto é ali na Baixa, no Jerónimo, no Coro Alto, geralmente também há fósseis verdes. Esta rocha não é portuguesa, se vocês não conhecem Portugal nenhuma rocha que tenha fósseis verdes, que seja usada como rocha para ornamentar a construção, a rocha que eu encontrei mais similar com as características, é um calcário sueco, dedicado a autofísica, que tem fósseis verdes, e é um calcário que já é explotado da Suécia e pelo menos de idade do mundo. Portanto, é muito provável que esse calcário possa ter chegado a Portugal a seguir ao ramo de 255 e tenha sido usado, particular, na construção e na reconstrução da Baixa, aliadamente a Baixa do Temércio, sobretudo naquelas zonas mais, estes calcários com um copo marês, mais larmoso, cinzentos, ali no Reino do Passo, debaixo das arcadas, e que tenha sido usado para remendar certas partes do uso, muito Jerónimo, portanto, é perfeitamente possível. Cá não tinha-se calcários destes, e estes calcários marroquinhos, por este aspecto, são negros e cristalinos. Portanto, não tem-se calcários. Aqui tem o aspecto da concha de uma alquilhóide, estes são os materiais da Aura, que estão disponíveis ao normal. Portanto, é que vocês podem ver, desde estas formas ortocónicas. O ortocónico significa direito, retilíneo. Portanto, também significa mais coisa. O ortocónico significa que tem uma concha retilínea, o analisílicónico tem uma concha esquivosa como esta. Entre estas formas e estas, há todas as variantes distintas imaginárias. Lemens, a natureza é muito paródica, e um dos objetivos principais da natureza lhe chamam-nos de esquema, portanto, a renda sempre de uma maneira mais perda de arranjar uma exceção. Portanto, não tem este aspecto. Mais exceção. não se preocupem, ainda tinha duas pernas, mas também foi considerada muito baixa, com aquela perna que estava a não ver, e ficou descontada. Portanto, mas ela tinha duas, e para aquela que se vê, enfim, estou muito, mas é o caso da minha perna. Aqui, isto é esta ação de métodos do Capequeno, que são estas esculturas indecisas, estes desenhos indecisos, por diversos decimões, ali na zona do Capequeno, portanto, e aqui no rato do caboclo, a começar a ter um travertino. Enfim, é algo assim, portanto, não sei se pelo alugado não há travertinos, mas pode ser encantado também. O que é que se vê aqui, neste azul de Cascais, aqui em unidade cartássica, neste vê-se bastante bem. Vêem este túnel aqui de maracá, com esta parede esbrenqueçada, portanto, em corpos ao longitudinal, e depois estes três aqui assim, tem um corte transversal também com aquela parede harmosa, muito bem distante. Está mais, claro, isto está completamente de outro lado, mas aqueles ali vêem-se bastante bem. Se nós imaginámos isto de uma maneira diferente, bem, cá tem aqui este túnel que enche o colégio de sedimento exterior, tem ali a parede que se destaca e que tem este aspecto assim grumoso. E a gente tem que imaginar esta galeria originalmente produzida por um crostáceo, cálculo, com este aspecto assim, como a caleanácea, ou os nós também quentes, é como um ghost shrimp. Então nós aqui assim não temos que ter esta fechada, estamos chegando em uma hora mais quente aqui hoje em dia, que eu me recordo, creio que não existe, não me lembro a verdade. Este, uma foto, um becheador, que aqui é um esquema, onde seguiremos até no início do becheador. Neste caso aqui, o que acontece? Este é um caso que escavava-lhe, e consoante a consistência do sedimento, o reforçava uma parede com bolinhas de sedimento, associado ao clube, para vocês se repararem, se já tiveram a oportunidade de ir à Via Formosa, de fazer uma petabilidade em Béria Baixa, vêem que tem todas aquelas escavações de carne e gaios, tem todas aquelas galerias de violaístas, machos, claro, que são desintimidicionistas, claro, só têm uma das minças muito grande, que não vou especular, não vou esquecer, não vou esquecer, não vou esquecer. Em que processam o sedimento, para obter a matéria orgânica, que está entre as finas do sedimento, que é orgânico, que é orgânico, etc, e ao processarem o sedimento, aglutinam o sedimento processado com o próprio muco, e deixam de lado como umas bolinhas ali em torno da abertura da cavidade, da escavação. Essas mesmas bolinhas podem ser utilizadas, pelo sedimento não tem a consistência do organismo mais atuado, para manter a inseguridade estrutural das galerias, para adaptar o perigo da galerias. E quando isso acontece, então, vêem-se estes aspectos que estes equinofósseis são utilizados ao equinogêneo ofiomórfo, ou PH. Ofis, que a ordem significa septembre, porque esta galeria tem um aspecto de septembre. Se não tiver esta parede, exatamente o mesmo tipo de estrutura, ou o mesmo tipo de organização espacial, por exemplo, a expediência do biogêneo de palacimeiro. Ou seja, pode ser exatamente o mesmo tipo de galerias produzidas pelo mesmo tipo de organismo, mas denotando condições ambientais de consolidação do sedimento de um gênero muito diferente. Lembrem-se que quando nós dizemos que eles são produzidos por crustáceis, nós não sabemos exatamente qual a espécie de crustáceis produzir esta galeria. a espécie de crustáceis tem-se a este grupo, mas este grupo pode ser uma ordem de crustáceis. Não estamos aqui a saber qual é que eles têm, sabe? Que crustáceis é o que eles têm. Quando nós temos 10 milhões de euros, não, 10 milhões de euros, já não podes ficar ao fichor. Ah, isso é um dos portugueses. Não, não são os portugueses, são um dos portugueses, ou dois, ou três, ou quatro, não devem. Não sou um outro cadeiro, é aquele outro. Estamos ganhos daqueles, não é? Nós não sabemos. Portanto, não há defesa, há essa dificuldade, não temos a interpretação. Claro, estas coisas são produzidas por crustáceis, nós descansamos, não temos os fatores dicionários. Oficial, não é? Como noção, como noção, do zilorquista. Não, nós temos algum grupo de dinossauros, um grupo de zilorquista, agora há espécie em concreto, que nós podemos não saber, nem nunca saber, porque às vezes não há, entretanto, uma relação direta em que o grupo pregunto aos tutelores, e o registro pico no loja, é que elas têm as tranquilidades. Ou seja, nós achamos que sabemos muita coisa, é que nós estamos não sabendo. Portanto, aqui têm este aspecto, mais ou menos, mais uma vez digo, e é possível encontrar mais iconofósis, e iconofósis têm uma vantagem, e como são o mundo estes estudados em port, na própria superfície rochosa, estes portos, nas vozes ornamentais, não diferem assim, tanto em circunstâncias de situações que são estudados no campo. Continuando, que valores é que a geodiversidade urbana tem, de maneira que nós podemos ligar com outros aspectos, sobre os geológicos ou não. Quais é o mesmo valor, por exemplo, que a geodiversidade, em contexto natural, tem, antes de mais, um valor intrínseco. Esse valor, basicamente, é aquela noção de que há coisas que valem pelo simples facto de existir. Portanto, um valor intrínseco será contrapondo, por exemplo, ao valor económico, tudo o que não tenha a ver, ou que não resulte de uma relação económica, uma relação da troca financeira, ou troca de materiais, por exemplo. tudo o que não seja relacionado com o valor económico, pode ser categorizado como valor intrínseco. Há paisagens naturais, que às vezes nem é preciso definir o seu valor estético, ou o seu valor religioso, ou quer que seja. Não, elas valem, elas são que, de facto, despertarem em nós um sentimento que justifique a sua existência. Alguém, se nós somos animais filosóficos, nós somos só animais, quando nós temos os nossos dias, quando nós temos os nossos dias, e Nietzsche, então, não era a força de cheias. Portanto, mas o certo é que nós que temos essa capacidade de atribuir valor a algo que não seja um valor económico, seja apenas a consciência de que aquilo existe, e tem razão de ser, apenas que é o facto de existir. Portanto, esse é o valor económico. O valor económico é o mais fácil de definir, porque é aquele, desde que haja uma transação, desde que haja uma aplicação prática do que é que nós trocamos, transacionamos, vendemos, compramos, é o valor económico. Isso na cidade é muito fácil de mostrar, porque uma boa parte daquilo que se passa na cidade em termos de construção tem a ver com todas as aplicações económicas. E depois há um valor patrimonial, que pode ser incluído aqui dentro do valor intrínseco, que pode ter a ver com o valor cultural, separem, que as telas são construídas por elementos da geodiversidade, o valor estético, geodiversidade envolvida, que é o local que temos na área, e o valor educativo, é óbvio que estes aspectos da geodiversidade que há no campo, que é uma cidade, tem aspectos educativos importantes, e também o científico, e mesmo a geodiversidade, perdão, mesmo a geodiversidade ao nível da cidade. Um exemplo muito interessante é que há uns anos atrás um bloco de calcário eocénico egípcio enviado para, vou falar de um bloco de calcário para ser portado, talhado e vendido como material de revestimento de edifícios, encontrou-se o esqueleto de um cetáceo de idade eocénico, ou seja, depois de portarem o bloco às espatias, o pessoal obcebeu-se, os colegas lá da descerração de pedras, obcebeu-se qualquer coisa que não era comum, não era costume, ocorrer naquela rocha, e, felizamente, foi possível identificar um fóssil, aqui, e o que acontece é que está a evolução de um fóssil aqui dessa espécie, o Egipto-cétios, o Cétios é uma determinação química de cetáceo, e o Egipto-cétios foi porquê? Porque vem, o que é o habitat foi um Egito, o hábito de esta região aqui, e que é conhecida pelos seres fósseis, cetáceo, que é uma zona ainda para mais uma fatia temporal crítica na formação do grupo, na transição do grupo do meio terrestre volta ao meio marinho, e as petreiras não são aqui nesta zona, porque é uma zona mas numa zona para cima onde essas petreiras realmente ocorrem e não se tinha conhecimento de que esses fósseis ocorressem elétricos, encontram-se, e nessa petreira encontraram-se mais fósseis destes os animais. Portanto, até do ponto de vista científico, a Geodiversidade da Cidadania tem interesse. Aspectos, por exemplo, aspectos culturais, aspectos históricos, já estamos aqui na fronteira entre a Geodiversidade e outra coisa qualquer, mas na ligação, por exemplo, das ciências da natureza com a história, das ciências da natureza com a educação visual, com a matemática, como vocês quiserem. Bem, também a Almada, com o Elias Garcia, a antiga Calçada da Debreira, porque ali existiam as tais pereiras que estavam dizendo que ela vai dar as casas na polícia há pouco. Portanto, esta ligação histórica com a exploração da terra na região da Almada hoje em dia vai-se lá e dá-se uma rua. Mas, saber que ali era a antiga Calçada da Debreira mostra, do ponto de vista histórico, que havia ali, a fonte da Antiga Prima para construir a cidade. Do ponto de vista geológico pode mostrar. Vão ver aquelas rochas ali em cima daquela casa ao lado, vinham de uma perreira, fez ao lado daquela zona e, de acordo com a carta geológica aqui tem, se veram daquela zona e da nossa rocha, a Bioséria tem esta atividade, tem esta constituição, para dar uma ligação da geologia com a sociedade. que era, basicamente, que era um dos objectivos dos currículos. Até mesmo, na era áudio e na troponínia, reparem, Seixal porquê? É, mas não havia seixo. Se vocês olharem para a oração da cidade de Seixal, já está, o livro está falando seixo da ligação ao local, identificação cultural, sensação de pertença. Portanto, essa ligação pode também vir pelo lado da geologia. Por exemplo, a Almada. Tem aqui uma imagem histórica da Almada, o Castelo da Almada, a Fortaleza da Almada, à Arriba, da Costeira, que se prolonga depois para sul suavemente. Aqui, Soberanceiro, a Olímpeteja. Agora olhemos para a oração da Almada. Cá está a Fortaleza, lá dentro de Santiago, até aqui não se vê, no topo da Arriba, junto ao Tejo. Portanto, está aqui também uma ligação com a geografia, com a geografia, e se quisermos ir mais além, também tem aqui assim, o Castelo, que também é formado por Rochas, tem o Ouro, o Amarelo nos Grazões, que é dominador, que também é um elemento geológico, tem a Prata. Ou seja, podemos, no limite, reforçar esta relação de elementos geológicos com a História, com o Heróse, com o Ninho, ou seja, mostrar essas ligações de tudo com tudo, na prática. Há aqui mais um exemplo relacionado com os elementos que já fiz. Já falámos da Vila, já falámos da Arriba, já falámos da Ferra do Castelo, do Ouro e da Prata. Há ali mais um monumento que ligas o nome, Almada. Almada é um tópónimo de origem árabe, Almada, que significa a mina de ouro, ou mina de prata. Precisamente porque a Almada é conhecida, ou era conhecida na altura, por ser da origem de ouro, em alivião. Na zona ali assim, a sul, há quem diga que é a das areias do queijo, não creio, não creio, mas da zona a sul da Fontatelha, numa zona denominada a aviça, aliamente a linha da Fontatelha e a rua da Alcofeira, nessa zona chamada a aviça, pelo menos até o século XVIII, há de uma exploração de ouro em lavagens. O ouro, a joia, a coroa, a turma, diz a tradição, que vieram da mina da aviça. Portanto, há uma relação entre a exploração de ouro na região da Almada, e inclusive a tectonímia palmada. A geologia apesiástica, é sempre um bom local, para que tenha em Braga, ou é um para o chão, as rochas são todas da região de Lisboa. Porque essas rochas da Lisboa, são realmente rochas de aparato, são rochas na altura muito, ainda hoje em dia, muito calculadas e muito apreciadas, e são exportadas para as rochas de parques do país. Cá tem aqui assim, o negro de Cascais, o cinzento, o cinzento, o avancado, o dióscro, e repare, mesmo daquele, aqui tem uma foto a tudo, este aqui é um, assim e aqui assim, deste avancado, na sacristia dos tercitos de bens, e repare, agiu o objeto de uma maneira importante, que mesmo nos locais, onde não se empregava a pedra, imitava-se. Repare, este aqui assim, é o nível, as ombreiras da porta, o fogo alto. Repare, isto é granito, mas é um granito, foi pintado desta maneira, e imitado, porque é curiosa, uma pedra, repare, uma pedra de maura, é uma pedra, enfim, que toda a gente quer ter, mas o granito, tem aquele espetinho mais cinzentão, sabe? Vai pintar, então tem aqui uma ligação, até entre as artes figurativas, há mais, entre as artes figurativas e a cirurgia, portanto, aqui tem, é este tipo de pintura, chama-se assim, pois é um, os ingleses chamam-lhe ilusionistic painting, os franceses, que estamos aqui, o mais erótico, chamam-lhe trompeleux, que é ouro, os franceses, e nós, e nós, que somos uns discípulos, chamamos-lhe de uma estrutura de fingimento, portanto, é basicamente, é basicamente, utilizar aqui uma figura para transmitir texturas que não são piastas. Mas se vocês forem em uma das igrejas de Lisboa, a maior parte dos cúlpitos, portanto, não o arranque do cúlpito, mas a estrutura do cúlpito é elevado, são realmente madeira pintada. Só que como estão à distância e são bem pintados, dão a ilusão de ser pedra, mas se se aproximarem, e se baterem, vão ver que é madeira. Portanto, é essa técnica da pintura, de fingimento, tal de trompeleux, que era muito mais barato, mas duas vezes, ou era mais barato utilizar a pedra original, ou era, do ponto de vista técnico, mais adequivel, porque às vezes, colocar massas de pedra tão elevadas era complicada, então, assim, coloca-se madeira pintada, e o efeito é exatamente o mesmo. Paredes, tetes, é muito comum essa técnica em igrejas, e não só. Veja, aqui tem a sala de entrada de todos os biscaínos, qualquer pessoa olha aqui as ísimas, que rei, o que é que passou? Pela cabeça, o caramelo, o camaradas, o artista que pintou este aparelho. mas, quer dizer, era a hierarquia, era um roll-up, do século XVIII, era um Andy Warhol, do século XVI, mas era mais uma vez a tal pintura de fingimento, em que há uma vontade de cobrir a parede com o tal alavancado, vermelho, com as rodelas e as partes alongadas que têm os cortes, os cortes transversais, os cortes agitinais, os rovistas, naquelas... não há o material, pinta-se! Não há o material, porque quando visitei esta sala de entrada, quando entrei e fiquei fascinado porque estas coisas fascinam, eu o fascista muito bom. Mas eu tenho que dizer na alta, tem aqui assim, as pinturas, as pinturas de fiches clássicas e as peias ilustradas com o tratamento pictórico identificado como escariola ou escariola, técnica de imitação de mármore. Mais uma vez, vamos chamar muitas pessoas que não sabemos como é que estas coisas são. Também não pode, portanto, quando nós começamos a falar de medicina, também é calinado atrás de calinado aí. Portanto, isto é como tudo. Mas, a questão aqui assim é, claro, cá são os rovistas representados, os calcários com votos de ferro, etc. Só que, quando, depois de vir isto, eu fui à recepção do desógio, que a gente, eu dou-se vocês um dia, é realmente muito engraçado, eu me chiquitadíssimo, eu me chico muito pouco. Mas, aqui é a representação de uma rocha típica das gênesis dois, e sim, sim, os gênesis disseram que é barro de estrumo. Mas, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. não sei, não sei, não sei, não sei. Mas, mas, mais uma vez, estes elementos, há aqui, espaço, até do ponto de vista histórico, até do ponto de vista da interpretação histórica, neste país, que é fantástico, é haver uma modificação, que concreta, há regiões de imóvel, material de móveis, a região de Lisboa, que era muito autorada. Em Lisboa, há uma outra manifestação muito interessante, destes calcários, que eram os azulejos. ainda para mais agora, sobre este aspecto em particular, enfim, está agora a ser, foi-se discutido agora um trabalho para comunicação, portanto, principalmente neste aspecto, que, como eu já pedi, se mexica muito na região de Lisboa. Deste caso aqui, na região de Lisboa, e é curioso que estes azulejos são muito típicos de Lisboa. No verão passados, as férias andei, por acaso não fui em Colímena, peço imensa desculpa, mas, senão, fui o depósito ao Porto, e fui a Braga, e fui, e fui, e fui a Guimarães, a Braga, tinha visto imagens, com coisas que me pareciam, assustivas, desses caídos de azulejos, e fui lá ver, se encontrava azulejos similares a este. Abrei azulejos magníficos, similares a este, não. Não é bom, nem é mau, é apenas um dado. O que é que acontece? Estes azulejos, se vocês se reparem, é a minha representação dos azulejos, em que vocês têm as áreas de velas de ananado, ou de ofestador, como nós estamos falando nas nossas saídas de educação científica, os aspectos avermelhados da rocha, aqueles gilólogos, que estão apresentados, por exemplo, ingênua quase, que estão apresentados, aqui outros um pouquinho mais, enfim, mais abstrato, mas este tipo de revestimento de azulejos, óbvio, usando o mesmo padrão, que são azulejos do século XIX, são azulejos romanos, tipicamente do século XIX, ou hoje em 211, portanto, depois das invasões francesas, depois disto estabilizado, depois do regresso do pessoal que fugiu para o Brasil, os azulejos quase desapareceram, o uso dos azulejos mureceu muito em Portugal, na primeira etapa do século XIX, em 1830, entretanto, o uso dos azulejos manteve-se no Brasil, portanto, que há um revestimento bastante, bastante adaptado ao clínico de Portugal, e sobretudo em exterior, e foi depois, no regresso, da parte significativa da cor em Portugal, que vem novamente o rosto da realização dos azulejos, já no interior, já não em contextos novos ou episiáticos, mas nas casas dos burgueses e como exterior, portanto, vendo o ressurgimento dos revestimentos de azulejos em Portugal, de 1830 em 1830, precisamente ao gosto brasileiro. E então, no século XIX, nós temos estes revestimentos de azulejos que minutizam os diferentes tipos de liós com os budistas. Porquê é que nós sabemos que estão a imitar o liós? Porque têm lá representadas estas bolas estranhíssimas, que são a representação dos budistas. Os artesãos que estavam a pintar e a potenciar, não sabiam que só que há fósseis budistas. Não se estava a pintar e que é um parão. Portanto, mas que olharam um tom bem, que nós olhamos para lá e conhecemos. Calma isto, são os fósseis budistas cujos, os budistas. Bem, aquele aspecto engraçado dos budistas, que nós encontramos, cá está eu, o aspecto espiralado das conchas dos caprinídeos, que pode-se ver aqui têm, aqui não se vê muito bem, mas olha este aspecto assim, é isto aí, é em rim, exatamente, há realmente essa razão. Ou seja, estava-se a tentar, mais de uma vez, copiar, de uma maneira mais acessível, um material bastante mais nobre e bastante mais caro. Portanto, é uma ligação também entre a geografia e as artes gráficas. Podem-se pegar-nos, e pela saída, como nunca, geologia, antes disso vai, agora vamos imaginar padrões curativos, com base nos padrões geológicos que nós fizemos. E precisamos. Isto quer dizer o quê? Bem, é baseado até isto, como é óbvio, não é? Mas, nos objetivos da cadeira da biologia-geologia, eu acho que é mesmo que a gente já está em vigor, mas, se não for, também não mudávamos, já o qual é a expectativa, mas continua este em vigor. Mas, claro, aplicar os conhecimentos geológicos requeridos a problemas do cotidiano, de fato, sair da rua e identificar rochas em materiais de construção, o melhor exercício da proteção prática. Desenvolver competências práticas relacionadas com a geologia, entender como os elementos geológicos são utilizados no nosso dia-a-dia. Por exemplo, eu volto a frisar, eu não estou a arco de barco, estamos utilizando já a Universidade do Grupo Urbano para substituir as saídas de campo a assolamento geológico ou a Universidade para substituir o grupo da caçofia geológica. Não, é um complemento, é mais um elemento que nós podemos usar para explorar estes aspectos da geologia, sem usar muito dinheiro, sem precisar de uma autorização super hiper-especial para ir para trabalho pequeno, porque eles vão estar a trabalhar naquele mesmo contexto onde vivem todos os dias. Muitas vezes isto pode ser feito até no interior da própria escola, porque as escolas mais antigas utilizam vios na sua construção, pelo menos aqui em Lisboa isso acontece, e as escolas mais modernas, aquelas que foram intervencionadas pelo parque escolar, que utilizam rocha ornamental, e essas rochas ornamentais têm só cem. E eu sei isto porque tenho alguma interação com um colega que um pouco por todo o arco, mas não fotografias se fossem esperar a raiva da escola, porque nós vamos fazer trabalhos com os outros. Outros objetivos, como já explicar os conhecimentos, vamos dar uma habilitação de desenvolver atitudes, normas e valores, vamos para a cidade, vamos falar de cidadania e de conservação do meio urbano, por exemplo, a visão integrada da ciência, a ciência aplicada, e porém que foi importante, portanto, em todos estes tópicos nós conseguimos também juntar aspectos de dejecimentos à verdade. Por exemplo, nesse mesmo documento, que recursos é que são aludidos? Então, vou chamar não-nos a ninguém, eu vou usar o documento como um exemplo, não estou, nunca, jamais, aqui para algum, a não ser a servos políticos, nem a servos políticos, nem a servos banqueiros, enfim, não ocorre chamar não-nos a ninguém, de maneira nenhuma. Mas claro, recursos sugeridos, material básico laboratório, material básico de artilhares de campo, fantástico, coleções de material ideológicos, minerais, fósseis, de água e agravos, recursos institucionais, eu vou dizer que os museus, que são os museus, sim, mas já fizemos, ali podíamos desenvolver alguma, alguma universidade do ano, o caso de interesse psicológico e geo- em Lisboa, por exemplo, há geomorâmicos, o seio da cidade, recursos geológicos multimédia, websites, aplicações, por exemplo, não é feita uma referência direta, por exemplo, estávamos em 2021, já há uns 16 anos, não é feita uma referência concreta à geodiversidade que existe na cidade. Não estou a dizer mal, o que está a ouvir no mercado, estou a dizer é que há espaço aqui para nós podermos usar um recurso educativo, pedagógico, plazer de divulgação, que está literalmente ao viário das guias, e que pode ser mobilizado para estas tarefas, e que aqui há, meia de meia de meia de anos atrás, nós se calhar não tivéssemos a dar-nos nele, e agora, se calhar, podemos começar a ir adicionar as nossas atividades. Exemplo, esta é de uma escola, da escola secundária do Zé Nascar de Fragateiro, onde um colega me mandou, aqui há uns meses, exemplo, as fotos são, são mazinhas, mas são as fotos que viadas pelos escuros, os telemóveis dos dois anos. este é o mesmo da Inja, que vocês encontram aqui nos Moreto, ali assim, na alambeira, que fez alguns minutos, ou de fora, e daí já reconheceram alguns fósseis, cá está aquela alambeira, aqui assim, do Z5, ali assim, encontram os mesmos fósseis, depois dos telemóveis, por exemplo. Outras, reparem, a foto está muito mazinha, e já está interpretada, eu já a interpretei por cima, este blog, esta mancha que vocês veem, aquela abertura ali a meio, é algo como isto, ou seja, também são elementos perinóides, que também se encontram ali fora, também se encontram ali fora, os fósseis. Portanto, é possível utilizar, às vezes, nem a necessidade de sair da escola, para encontrar fotos de fósseis utilizados. Por exemplo, um aspecto muito interessante da geologia da cidade, por muito estranho que pareça, é que as fósseis aqui, estão integrados no seu contexto geológico, estão associados à liturgia, à rocha, como ao pócara. Enquanto que, nas coleções didáticas, normalmente eles, o fóssil dissociado do seu contexto geológico, que é sempre assim, um carinho, enfim, contraintuitivo, aqui neste caso, vocês têm o fóssil, e têm a rocha ao pócara que está associado, e fazendo associação entre o fóssil e a rocha, podem tirar mais uma vez, conclusões ambientais. Onde é que se forma carbonato em condições marinhas? Em adiante está com os quentes. A quantidade de fósseis que aqui existem, o modo como eles se encontram, todos estes aqui estavam subparaleles e cimentados uns aos outros. Estão portados desta maneira, e vemos todos aqui assim, em portos estranhos feitos. Portanto, estes teriam a formar uma minha estrutura recifal línica, em caso, ambientais recifais, ambientais de pequena profundidade, cada dos quentes, e tudo visto ali assim, mesmo assim, toda a logica de para o governo a ser virginia. A ligação com o calcário, até que vai em casa, se estaves num barco calcário e nós não o queremos, na resistência da máquina de laudar. O quê? Porque as temperaturas sobrem acima dos 27ºC, para o calcário, e as temperaturas seguintas. Por exemplo, ligação das ecologias com aspectos práticos. Utilização de códigos EER, por exemplo, aqui na Baixa Ministro. Parem, esta foto, aqui assim, é uma foto, digamos assim, do Photoshop. Neste caso, aqui assim, como eu fosse montar uma lei, um pouquinho para ser melhor. Mas, é um exemplo, não... Bem, podem-se fazer exercícios em que se criam páginas web, depois criam, é assim, o pessoal da informática da escola voto, seguramente sabe como fazer, criam-se códigos EER, como este, e colocando-se próximo dos fósseis, que os telemóveis aí têm acesso imediato à página web. Portanto, isto basicamente é um código fácil para ser lido por um dispositivo associado ao... 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 ao telemóvel. Associados, ou em percurso na cidade, dá-se-lhes um percurso, ou vão seguindo o percurso, quando encontram os fósseis, encontram o código, que o telemóvel tem acesso a ele, ou os próprios criam os percursos, encontram os fósseis, e depois, portanto, tanto se pode ter a página web de recursos feitos e lançá-los para o terreno, como se pode dizer assim, vamos construir um percurso de observação e páginas web, portanto, se pode pegar para um lado, ou para um outro. Estes códigos, estes códigos, estes cliques, esse ponto se possa, portanto, desde o caso aqui assim, ligado em concreto a esta página, feita aqui também num projeto aqui no nosso departamento. Portanto, neste caso aqui assim, há páginas web com que estes códigos são feitos automaticamente e gratuitamente. Ou seja, procuram Quick Response Maker, ou coisa aqui, vai-se a pensar que está tudo mal dentro deste site. Vai-se a chegar, colocam, está a abrir, colocam ali o link para a página e imediatamente o site gera o código. É todo o código, depois é impresso, colocado lá no sítio, quando leio número, não tem direito. É magia. Magia. Ah, mas magia. Mas, como telemóvel, não é feita quando queres ir até a página web. Pronto, é, é fácil. Encontrar sítios na cidade, lá está, as células tais perpulsos. A ideia aqui assim é, criar uma nubeira de pontos, com aspectos variados, que podem ser usados, quer em perpulsos definidos, sei lá, vamos observar fósseis em relação com rochas que se encontra, ou vamos observar diferentes tipos de rochas, ou vamos ver percursos que têm a ver com rochas onde há fósseis, e rochas onde não há fósseis. Portanto, podem fazer percursos temáticos, com percursos temáticos, barra não temáticos. Se houver essa nuvem de pontos, para cada saída em particular, um exemplo que era interessante, é passar por aqui para verir, passar por aqui para verir, e em vez de terem um único percurso, tem um conjunto de pontos, que depois podem selecionar, com as outras atividades que tentem fazer. Por exemplo, este é algo assim, no caso, recém-renovado, onde, neste, logo a creme fossilinário, do Jornal 5.5, encontram, por exemplo, estas estruturas, que são fósseis de brachiópodos, como estes aqui, assim, no grupo de esterográfico, com cortes variáveis. Aqui, tem o preenchimento com o sedimento, e depois, a parte superior, aqui no caso, preenchido com a posição secundária, ou seja, um vazio que foi preenchido posteriormente. Este tipo de estrutura, que tem aqui, tem aqui, tem mais ou menos aqui assim, que se encontram um pouquinho, que chamam-se figura geopética. Portanto, são figuras, são estruturas que indicam a horizontal, na altura da posição do sedimento. Portanto, o sedimento, ao preencher o interior da poncha, vai, claro, preencher a poncha, mais ou menos na horizontal. Se fosse ficar um espaço vazio, esse espaço, que é que podia, geneticamente, por isso de outra maneira, darmos esta diferença, e para dizer que é bom, na altura, o horizontal, poderia ser mais ou menos aqui. Portanto, se hoje está inclinado, nós sabemos qual deve ter as diferenças. que é muito importante, que é muito importante. É possível, por exemplo, dar uma chance aos niúdos, aos niúdos e aos grãos, de, participarem ativamente nestas tarefas, e nestas atividades. para o restaurante, recorda-se do panorama, portanto, o que vai aparecer. Aqui, não faltava muito panorama, o fim de efeito, o panorama, e o que foi substituído por outra coisa própria. O que também, chama a atenção para os recursos online, que são disponibilizados para estas rendas construídas, ou são disponibilizados uma dos usamos, apanhando escopos com visite e com ... e depois quando no nível 100 que já no I'll ... é um estado de arárea, se for aqui para o vente. O panorama vai ser desaplicado. Como se vai ser substituído por outra coisa cópia. Mas, há um ordenamento para fósseis urbanos, que chama-se de paleourbana. Se fizerem paleourbana, vão encontrar este site, onde é possível, têm também acesso a um mapa, é possível enviar para lá imagens, dizer qual é que é a localização, e depois, tem aqui a Baixa-Burisboa, neste caso aqui para a Baixa-Burisboa, tem um, dois, três pontinhos ali, marcados. Onde têm, depois, fóton, que estes fósseis, o presidente, neste caso aqui, da Baixa-Burisboa de São Angelo, tem um, dois, fósseis, um dos bivaldos do género do canal sóstereiro. Páginas web. Fazer páginas web, também, com a ajuda dos colegas de informática, em colaboração. Eu vou despachar por aqui. Recursos disponíveis. Vamos já acabar. Há vídeos, na média, este é de 2009. Aqui tem mau aspecto, mas a mensagem é simbática, podem encontrar. Ou seja, já é possível, também, encontrar online, algumas dicas sobre estes aspectos, que já foram feitas para atividades, por exemplo, da Ciência Fígula e do Diogo. Em que só, cá está, o fóssil de um rodízio. Não faço ideia como é que se diz rodízio em níveis direitos de pó. Mas estou curioso. Outro recurso muito importante. Esta página do OMEG, que se chama Rochas Automentais. Com certeza, o OMEG, se tiver as rochas automentais, porque eles vão ter ordem na página. Tem informação sobre as rochas automentais. Tem dado, onde é que é, onde é que é explorada, etc. Tem um produto para se identificar estas rochas. Este livro, Geodiversidade, que está acessível online, se puderem. Geodiversidade, o autor é Murray Gray, 2.4. Vocês vão encontrá-lo em PDF online. Não é só sobre geologia humana, mas sobre geodiversidade, que é, em momentos, exemplos de Portugal do Marvão. Tenho dicas interessantes para aquele enquadramento teórico da questão. Alguns trabalhos já colingados, como este aqui, sobre alguns exemplos de Almarva, por exemplo. Depois, mais tarde, em Setembro, em Interno do Meio, ou em Vídeo dos Júlios, essas coisas que já estão disponíveis ao normal. Este manual que eu já vos falei, também está disponível ao normal em próprio nível. O que é que temos mais aqui? Estes livros sobre, especificamente, Geologia Urbana em Faro, em Tavira e em Lagos, pelos colegas do Centro de Ciências Internacional de Lagos, com a convenção que nos outros Centro de Ciências Internacional de Lagos, cada vez que estão disponíveis. E trabalho que acabaria, assim, neste caso, não só nós que fazemos desde o tempo de trabalho, colegas da Universidade Nova, também sobre Geologia Eclesiástica, no Congresso dos Carrais, que geologia que se encontra aí. Criação de circuitos pedagógicos no Almarva Fórum, com os representantes policiais também, que o pessoal também da Universidade Nova, com a Universidade Nova, com a Universidade Nova, com a Universidade Nova, com a Universidade Nova. Há páginas webas formativas, e se colocarem fósseis em Almada, quando se falam de alguns destes aspectos, cada vez a todos começam a ser muito simulados em todas as cidades. Aqui, um, também sobre a geografia região, aqui no nosso campo, enfim, campo só, mas aqui há um vídeo sobre os próprios crimineiros, com a medida que ocorrem. A página do Departamento de Geologia, com os materiais que eu já vos falei ao pouco. São mais materiais que vocês podem usar, são os materiais que estão nos presentes nas aulas. Terminem. Muito obrigado. Aplausos. 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 inhos. Aplausos. Obrigado.